Faleiro me desculpe, como você quer mais compromisso que isso Sendo que os anel são de Júpiter E eu coloco minha palavra sobre isso Porque eu sou um cara que é bem ligeiro Antes de comprar esse carro que você quer Eu tenho que dar direção nas minhas palavras primeiro Então eu coloco isso na reta Mas agora mano eu tô no compromisso Igual anel que era a palavra Eu tô pontual no meu verso que é mais compromisso que isso Ou pontualidade, tanto faz Mas eu coloco agora como isso na cultura Colocando minha caratava para aqueles que sofrem Eu sei a armadura Entendi, tudo bem O seu verso aqui foi fraco Você subiu a ladeira, você subiu com o carro Sabotei seu freio só e caiu pro saco Você tá ligado? Aqui você tá em lado do cinismo Você subiu a ladeira, mano Você sabotei seu freio e caiu no abismo Você tá ligado? Caiu um cavaleiro da guerra Eu dei um anel pra morte Você tá ligado? Atira a primeira pedra que não erra Você tá ligado, cuzão Você pode até tentar Mas do lado da minha sua prima fica um pra cá Você pode falar, mas você pode tentar Você pode falar, você pode falar o que quiser Mas você pode fazer o que quiser Com a morte você tá comigo, eu conto o café E aí família, vocês ouviram as rimas? Só o primeiro round, certo? Por ordem de rima Quem votou das rimas do Caiore faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra corto Vamos votar alto e pão só, certo? Quebrada, barulhos, barulhos pro Caiore Diferentemente, muito barulho pra corto É isso, terror 1x0, certo? Outra fita, hoje 4 mina rimou, mano Com as mina meter a cara aqui Marcos malandro é foda Porque tá ligado, parça Tem vários mano que colam em batalha da vida Que é machista pra caralho, certo? Barulho com as mina aí que tá dando as cara É isso mesmo É isso mesmo A primeira palavra é alfinismo Ai família, sem maldade Quem é mamãe, levanta a mão aí Quem é muito pior, quem levanta a mão aí Quem quer ouvir, borra e bora, levanta a mão aí Vou puxar um grito Quero vir que geral vem comigo E é isso Peraí, deixa a droga Minha voa é foda Minha voa é foda Minha voa é competera Fez brigadeiro com o escarag O que vocês querem ver? Sangue! Minha voa é competera Fez brigadeiro com o escarag O que vocês querem ver? Sangue! Suicídio, isso é pescoço É, escutando réplica Salvo os moleque Vou escutando o Kid Andra Que eu parei de escutar o X Perdoa atenção enquanto eu faço Rima agora que me cobre Isso mesmo É o beat do Travis O artista no palco Ele faz as dobras Faz as dobras, faz popó E até galinha, popocó Você tá liga do mano Entrou no B.O. Você é galinha carijó Só fala, só fala meu mano Aqui você logo tá com papa A galinha aqui já foi perpresa E agora causou arruaça Ai, arruaça Mas era amor O papo não é infantil Você faz valor de galinha Não do amor Que aquele mata Que faz ou no pio Mas sou diferente De explicar sim Porque agora mano Se prepara Já que é galinha Eu só mostro na linha Como isso é ovo Não, rima só clara Você falou de fuzil Você tá ligado Aqueles que tem Lá em cima Lá na granja Você tá ligado Aqui você não faz a manha Você tá ligado Aqui pra você não é ninguém Se eles portam fuzil Lá de cima Porque favelada Ou aqui não pode também Claro que pode Ninguém falou Que não tava podendo A não ser que você tava No lugar errado Tava escutando O que você tava escrevendo Não tenha fé Deus Eu posso ajoelhar Que é oração Obrigado pela oportunidade De amassar sua cara Aqui no caldeirão Areia Mas você tá risco Você é gato Então agora Você caiu do abismo Então aqui Você não é da areia Eu te enterro Como se você afonja Eu faço Ele falou vitória no ouvido Eu tô vendo ela vindo mesmo Eu tô agora procurando O que você tá atacando Enquanto eu tô procurando o Nemo Eu percebi o gol Que você tá balançando Eu coloco a balança Em cima da sua balança Porque era vitória Agora ele se vê Pra você não ver vingança Muito barulho aí Pra batalha família É verdade É isso mesmo Aê família Por ordem de rima Certo Quem gostou das rimas Da corte faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Caiore É isso Terror, certo Barulho pra corte aí Luding a barulho Do Cairo Calmes Con deixa Pra quem gostou do Por outro Não